Fala galera do YouTube, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Robson Masca, no E-Busca de Lendas. E hoje nós estamos aqui fora do nosso município, fora da nossa jurisdição, digamos assim. Nós viemos hoje no município de Sapucaia e estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu acho que vocês estão acostumados a ver coisas que a gente conta lendas. E hoje nós estamos numa lenda que é real. Não que as outras que a gente foram não sejam real. Mas a lenda de hoje é muito específica. Como vocês podem ver, nessa casa onde a gente está, aconteceu algo surpreendente. E em breve vai ter a entrevista com essa pessoa que nós vamos entrevistar. Nós vamos falar e ele vai contar para vocês detalhes do que aconteceu nessa casa aqui. Então se você acredita em lendas ou aconteceu alguma coisa com vocês, já deixe nos comentários aí. E como eu falei para vocês, já deixe o seu like, se você aqui não é inscrito. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E você que já é inscrito e já é de casa, já sabe, já comece deixando seu like e entrando em mais uma aventura. Porque a lenda de hoje eu vou contar daqui a pouco, logo após a nossa boa e velha vinheta de sempre. Fala daí! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Está começando Em Busca de Letras Voltamos pessoal, então hoje nós vamos entrar nessa casa Aonde há muito tempo atrás, aproximadamente entre 10 a 11 anos atrás Aconteceu algo surpreendente na vida do meu tio É um parente meu chamado Jorge E nesse lugar ele passou momentos difíceis De tormentas e perturbações Ele conta coisas que você nem imagina que poderiam existir Verdade, mentira Você que acredita nisso, ou você que já passou por isso Você sabe que há muitas coisas nesse mundo que a gente não devemos desacreditar Como existe o bem, existe também o mal E ele conta que aqui nesse lugar tem uma presença muito ruim Maligna, realmente maligna Ele disse que atacou ele, ele tem 100% de certeza que foi algo maligno E a gente já chega nesse lugar, não tem nada em volta Aqui é um lugar abandonado Todas as casas que estão ao redor, as pessoas saíram, não moram aqui mais Aqui foi construída essa casa em cima de uma antiga fazenda de café E logo após desse vídeo nós vamos tentar fazer algumas imagens Para mostrar para vocês o lugar Mas essa será outra parte do vídeo Nós vamos entrar nessa casa, mostrar cada cômodo dessa casa Para mostrar para vocês o lugar que ele foi atacado E que aconteceu isso com ele Vamos mostrar para o pessoal agora Vamos entrar nessa casa, claro, com todo respeito Gente, é o que a gente fala A gente não quer levar você a acreditar nada Se você acredita em Deus Se você acredita no Espírito de Deus Saiba que se existe o Espírito de Deus Que é coisas boas, existem coisas ruins também Então nós entramos aqui com total humildade Sem desrespeitar nada Sem desrespeitar qualquer religião Então isso é muito importante Para que o caráter do nosso canal Continue mantendo a nossa íntegra Então nós vamos entrar aqui agora Vou mostrar para vocês A casa está totalmente deteriorada Está bagunçada E isso torna o clima ainda pior Do que no tempo que eles moravam aqui Vamos entrar junto comigo O ar dessa casa é tão pesado Que vocês podem ver que é muito antiga É uma casa construída da época Eu não sei o tempo de construção dessa casa Mas eu tenho certeza que ela tem no mínimo uns 40 anos para lá Porque a gente vê a arquitetura da casa O modelo desse lugar E dizem que aqui perto, nesse lugar Enterraram alguma coisa Para fazer mal Para que ninguém pudesse vir para esse lugar Ou sequer viver aqui Então o que acontece Nós vamos contar hoje Para vocês Essa história incrível E real O meu tio conta E jure de pé juntos Que aconteceu realmente isso No decorrer do tempo Onde nós vamos mostrar para vocês Na casa Todas as coisas que aconteceram aqui Ele sofreu Ele saiu desse lugar Abandonou o lugar Por tanta perturbação Ele disse que se não tivesse entregado a vida dele Nas mãos de Deus A coisa teria acontecido Muito pior A tormenta levou a família dele Praticamente a separação E o que aconteceu aqui dentro Foi algo sobrenatural Vamos mostrar Como nós mostramos aqui a cozinha A parte que eu creio que é a cozinha Tem uma geladeira velha ali Como o Vinícius está mostrando agora Um fogão velho Algumas coisas velhas E a gente vê que o telhado Muito antigo Uma coisa que já está assim Meio que se deteriorando com o tempo Eles abandonaram isso Porque não conseguiram viver nesse lugar Estavam atormentados Abandonaram não porque eles quiseram Mas sim pela tormenta do lugar O que estava aqui Ou o que ainda há aqui dentro Fizeram com que eles saíssem daqui E como eu falei para vocês A casa está em completa Deterioração com o tempo O lugar ainda há algumas coisas Mas simplesmente É triste A gente já sente o lugar pesado Eu lembro do meu tio contando Várias histórias sobre este lugar Logo em cima tem ainda as As coisas antigas Da antiga fazenda que tinha Do sofrimento dos escravos Conta-se neste lugar que As pessoas escutavam Logo aqui em cima Pessoas gritando Barulho de chicote Barulho de corrente Gemidos de pessoas Como se estivessem apanhando E muitas pessoas Desacreditam nisso Então é o que eu falei para vocês Não queremos Virar para vocês Que você tem que acreditar nisso Não a questão não é Acreditar ou não A questão é que as pessoas Que ainda vivenciaram isso Contam até hoje E a gente quer passar isso Para vocês hoje E como eu falei para vocês Essa casa é muito Muito sinistra Tem um quarto aqui Tem um machado Aqui Um machado Acho que não sei se vai dar para captar na câmera Se está dando para ver direito Um machado Uma cama Será que tem luz? Não sei se tem luz Não Não tem luz Então O que esperar disso aqui? A gente olha Nossa, velho Isso aqui está Uma bagunça Os lugares Nós estamos chegando Num ponto Onde ele realmente Falou que foi atacado Foi no quarto dele Ele disse que a família dele Saiu toda Não estava aguentando mais A perturbação do lugar E então ele foi atacado Ele falou que sentiu Algo tão ruim Que rasgou o casaco dele E explodiu Isso era aproximadamente Meia noite Foi o que ele falou Que era mais ou menos Meia noite Que aconteceu isso com ele E a gente sabe Que os lugares Que Que aconteceram isso Que tem uma Uma certa Como vou dizer Simplesmente O lugar É assombrado Já por coisas passadas E aqui onde foi construída Essa casa Era uma fazenda Antiga de café Onde muitos escravos morreram Muitos escravos eram judiados Aí as pessoas me perguntam Mas você está querendo dizer Que é o que? Que esses escravos Voltaram para atormentar ele? Não No caso dele Ele disse que foi Uma presença maligna Foi algo muito além De espíritos Então como você pode ver O lugar É muito sinistro A gente saiu Praticamente Quase 40 quilômetros De casa Para contar Essa história Para vocês E se você Pensa que acabou Não Em breve Nós estaremos trazendo Para vocês Algo que ele vai contar Da boca dele Para que vocês possam ouvir Ah Para você não dizer Ah O seu canal Está contando histórias Você vai só numa casa Para mostrar Ah porque era abandonada Não Aqui a gente mostra a verdade E quando o povo quer Ele conta Algumas pessoas Têm medo de encarar as câmeras Falar Mas ele disse Que vai contar A história dele O que aconteceu nessa casa E eu estou de frente Para o quarto Onde tudo aconteceu Onde ele foi atacado Onde ele foi Simplesmente Afrontado Por uma entidade Por algo ruim Vamos entrar Até lá comigo Toma cuidado Que não tem nenhum bicho Uma cadeira velha Gente É apenas um quarto comum Um quarto pequeno Eu vou abrir a janela Para ter um pouco de luz Ela fica parada Como vocês viram É um quarto Muito pequeno Mas é onde Conta grandes histórias Você pensa Uma família Ter que sair do lugar Sair Da onde morava Porque não aguentava Mais a perturbação Do lugar Onde aconteceu Várias coisas Eles viram Aproximadamente Aqui 18 anos Mas 18 anos De sofrimento 18 anos De luta 18 anos De grandes conquistas Mas também Grandes perdas Ele conta pra gente Que essa casa Trouxe muitas alegrias Mas também trouxe Muitas desavenças Familiares E aí você me pergunta Mas por que Essas desavenças? Simplesmente porque O que havia Que não queria Que eles ficassem unidos Que a família Se desfazesse E aí? Você acredita Nessa história agora? Já se identificou Já aconteceu isso com você? É isso que eu quero Passar pra você E outra Se você quer que a gente Venha aqui à noite Claro Com todo respeito Sem abusar de nada Porque o nosso canal Simplesmente Ele só quer mostrar pra vocês As lendas Que o povo conta Daqui a pouco Nós vamos mostrar Várias imagens da casa Em volta da casa O lugar como é isolado A gente saindo Do nosso município Pra vir pra outro município Pra contar essa história É pra vocês E então eu espero Que vocês gostem Espero que vocês Curtam aí E se vocês querem Que a gente Venha aqui à noite Retorne aqui à noite Eu vou fazer uma pergunta Pro Vinicius E eu tenho certeza Que ele vai me responder Vinicius Isso aqui é fácil de vir? Nem um pouco Nem um pouco Então agora você imagina Se de dia Né Vinicius A dificuldade Que nós levamos Pra vir aqui E agora imagine a noite Nós saímos Da civilização Total Meu amigo Nós não somos Igual aqueles Que saem numa casinha Dez metros da casa E falam que é assombrado Que acontece isso E aquilo Não Nós estamos contando Histórias verídicas Coisas que aconteceram E que tem pessoas Que ainda afirmam Que acontecem E o meu tio Disse pra mim Falei assim Olha Se tem o bem Tem o mal Aí eu deixo A critério de vocês E aí Vocês acreditam Nessa história De pessoas terem Que abandonar o seu lar Porque aconteceu Coisas ruins aqui Eu vou te falar a verdade Eu como eu Acompanhei a história Do meu tio Eu tenho 28 anos de idade Eu era muito novo Na época que eles saíram daqui Mas eu conheço A história de canto a canto E se tem uma coisa Que ele não é É mentiroso É um homem honesto É um homem que conta a história E você vê a verdade No rosto dele E vocês verão isso Na próxima entrevista Que nós faremos Com ele Pra ele contar Toda a história Que aconteceu Ele conta com a sinceridade No olhar de alguém Que vivenciou Coisas horríveis E terríveis Neste quarto Nesta casa E como vocês podem ver O ar aqui é pesado Só estando aqui Pra saber Quando nós chegamos aqui Eu falei Vinicius Eu vou te mostrar Pelo Google Maps Como é a região lá Não tem nada E ainda a última casa Ainda brinquei com o Vinicius A última casa Que era habitada A pessoa se mudou Então a gente tem que saber O que tem aqui dentro Claro Com todo respeito Sem querer fazer nada De errado Porque tem muitas pessoas Que ah Se você existe Vem aqui Ah Se você Se tem alguma coisa ruim Aqui Apareça Gente É o que eu avisei E aviso pra vocês O nosso canal Conta histórias Conta as lendas Que o povo conta Sendo reais E se aparecer A gente vai mostrar E se não for real E não acontecer nada Nós viemos pela matéria Pela história Por aquilo que nós contamos Em breve também Nós estaremos lançando A série em busca de lendas E eu espero que vocês gostem Nós vamos fazer De uma maneira diferente É o que nós fazemos Só que de um jeito Muito mais especial E mais elaborado Mas calma Que isso aí Deve ainda ser Ou pro ano que vem Ou daqui a alguns meses Nós prometemos Que nós vamos melhorar Cada dia mais Gente Agora não Fique com as imagens Da casa E valeu Muito obrigado Por estarem Alavancando o nosso canal Cada dia mais A gente tem um olhar Dos inscritos Está crescendo As visualizações Então nós agradecemos A vocês E só pra quem ficou Até o final desse vídeo Eu tenho uma surpresa Pra você Em breve eu vou fazer Uma live no canal Gente No canal Quem me acompanha Gente no Facebook Acessa Robson Matos No Facebook Que você vai achar lá E você que nos acompanha No Instagram Que é Robson Matos RMS Acessa lá também Vai estar em todos Esses lugares Simplesmente nós vamos Sortear um fone Via bluetooth Muito top Todo revestido em couro Muito bacana Para os inscritos No canal E aqueles que se inscreverem Também Já vai deixando Um comentário Que você viu o vídeo Até o final E nós vamos pegar O seu nome Para sortear Daqui a alguns dias Beleza Gente agora Fica com as imagens Da casa E espero que vocês Tenham gostado Dessa reportagem E que Deus abençoe A vida de vocês Valeu Obrigado Fui Obrigado